Esse cara aqui tá querendo falar comigo alguma coisa tio. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. A gente tá voltando aqui. Fala aí irmão, tranquilo? Você que tá me chamando aí? Eu quero saber pra pegar o leite dele também. Pra pegar o leite aqui mano, você só tem que pagar uma taxa aí, aí o senhor já fica liberado pra pegar mano. Você pode usar a tetinha da vaca ali até ela cansar, tá ligado? Tem aquela comba ali, aquela combzinha ali. Tá, aquela combzinha. Então, você tem que pagar a taxa, mano. É só pagar a taxinha aí de 15 mil por semana, o senhor tá liberado pra pegar o leite, mano. E eu acabei de fazer uma viagenzinha aqui, com 3 viagens, você já paga isso aí, mano. Quanto que dá o leite? Tá dando muito dinheiro, mano. Isso aí eu tô te dando ideia, tá dando dinheiro pra caramba isso aí. Dá, dá dinheiro, dá dinheiro. É só pagar a taxinha aí, tio. Tem que pagar na hora ou... Exatamente. Ou depois. Tem que pagar agora pra poder ter a permissão pra poder tá pegando o leitinho ali, mano. Aí, irmão. Tranquilo, qual que é? Deixa eu pegar seu RG. Deixa eu pedir seu RG só pra ver aqui as informações. O nome do senhor é Guilherme, YZ, 33 anos, né? Tranquilo. Só anotar isso aqui pra identificar você, demorou? Pode ir lá agora, pegar o trampo de leiteiro. E voltar aí pra trampar, demorou? Uma dica que eu dou pra você comprar uma mochilinha aí. Que aí você consegue colocar mais na mochila. E aí? Tranquilo? Já, já? Encheu a fusqueta aí, já, mano? Acabou de encher. Aí sim, hein? Não demorou nem dois minutos. Tranquilo, vai lá. Esse aí, coitado, vai ganhar quase nada, mano. Esse não vai ganhar quase nada, tio. Eu esqueci de fazer uma pergunta. Como que é o teu nome, hein? Meu nome é Toninho, irmão. Qualquer coisa é só entrar em contato. Ih, cuidado aí, ó. Ah, demorou. Eu tenho, tu não tem interesse de comprar aquela vanzinha preta ali, não? Depende, irmão. Quanto é que você tá querendo vender ela? Mano, ela é presiditável. Ela é R$65,00. Eu vendo pra você por R$60,00. Aí tá quebrando, né, irmão? Que desconto é esse, tio? Porra! Ah, R$5.000. R$5.000, irmão. Porra! Aí quebra, velho. Olha, ela é bonitinha, mano. R$60.000, tá querendo nela? É. Ah, mas R$60.000. R$65.000. Quem faz R$60,00 faz R$40,00, mano. Ah, isso aí você já quer demais. Deixa eu te perguntar. Onde é que tá a garagem mais próxima aqui? A garagem lá na cidade, irmão. Ah, lá na cidade, lá na pracinha. Querido amigo. Obrigado. Falou. Então, é... Porra, mas tá usada, né, velho? Você tá querendo dar R$5.000,00 de desconto. Você já usou isso aí, velho. Ah, mas também não é pra tanto de desconto assim. Ela suporta quanto aquilo? R$110,00? É. Exatamente. Então, irmão. Porra, R$60,00 não dá, não, tio. Ah, mas aí se eu fizer R$20,00 pra R$40,00, eu saio perdendo R$20,000. Ah, mas é a lei, né, mano? R$65,00 eu prestei, tá mais. Mas é a lei, né, tio? É nova. Nova e R$65,00. Você tá ousada. Você tira o carro de dentro da concessionária, cai, né, mano? Ah, mas R$60,00. Tá muito ainda, mano. Eu tô ligado se o seu anunciado já tem. Ah, fala aí. Você já fez alguma empréstimo ou financiamento no banco aí? Não, nunca fiz, não, irmão. Até o momento não precisei, não. Eu queria saber, eu quero comprar um caminhão aí, quero saber se os juros é muito altos, sabe? Ah, pode crer. Então, aí você tem que entrar em contato lá com o banco, eu não faço ideia, tio, dessa parada. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ah, vê aí, mano. Vou ver depois dessa parada aí. Depois se você conseguir baixar mais, a gente vê, mano. R$60,00 tá caro. Amor, eu vejo. R$60,00 tá caro. Tu vai vender lá agora? Vai pegar pra ir lá vender? Não, não. Vou dar pra fazer uma segurança aqui em volta aqui. Deixa eu ver se esse cara tá por aqui ainda, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. A gente dá dois tiros pra cima, né? O cara não se tocar, vai tomar bala. Tem nada aqui. O cara vazou ali agora. O que é aquele caminhão ali? Por que deixaram o caminhão aí? Frente da minha casa, irmão. Vamos dar o caminhão. Frente da minha casa, tio. E aí, mecânico? Mecânico, só chamar, mano. Ah, tranquilo, irmão. Tranquilo? Tranquilo. Mas você tá atrapalhando a saída da minha casa, da minha fazenda aí, irmão. Tá bom então, mano. Vou arrumar aqui o caminhão, então. Tranquilo. Vai ficar tampando a saída da minha fazenda aí, tio. Você tá ficando doido? Qualquer coisa, eu volto ali de novo e dou um tiro no pneu dele. Ou eu chamo a polícia. Qualquer coisa, eu chamo a polícia aqui. Não sei nem como que a polícia não veio aqui ainda. Balde grátis para todos que estão vendendo... Estão trabalhando, vendendo meu leitinho. Ah, caralho, velho. Vamos lá. Vamos lá comprar bastante balde, mano. Vou comprar tudo de balde. Tudo que der pra comprar de balde com esse dinheiro que tá aqui, velho. 3.900. Vai dar quantos balde? 390 balde? Creio que é 390 balde, hein. A gente corta um zero ali. 390 balde a gente vai comprar. Eu não sei se é 390 ou 396 que tá ali. 3.900, né? 3.960. Acho que é 3.960. Vai dar uns baldezinhos. Ô, caralho. Porra. Arranquei a placa ali sem querer, mano. Mas o carro tá andando, tá tranquilo. Depois, eu levo no mecânico. Quer dizer, eu sou mecânico, né? Então, eu mesmo posso consertar o meu carro. Tá vendo aí uma boa? Ó, tá vendo os caras ali, tio? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado que esses caras podem tentar roubar o pessoal, mano. Tem que contratar um segurança. Eu tenho que achar alguém que queira ser segurança. Eu vou anunciar. Ó, eu mandei ali, ó. Contrato segurança. Estou na praça. Então, se eu conseguir achar segurança aqui, tio. Deixa eu ir primeiro comprar os baldes. Deixa eu comprar os baldezinhos aqui. Comprar balde para um caramba. Não sei nem se vai caber tudo aqui na mochila. Mas acho que cabe sim, velho. Tá, 150. Comprei 150. Agora eu vou guardar aqui na Kombosa. Essa 150. Tá, consegui encher ali. A Kombi. Agora eu vou pegar e vou encher minha mochilinha. Cara, eu não consegui comprar tudo. Deixa eu ver aqui. Tá, tá bom. Não deu ainda mesmo a gastar o dinheiro todo. Mas pelo menos agora o pessoal tem balde grátis. Deixa eu voltar ali. Alguém tá digitando pra mim. Balde grátis, aham. Aham, eu quero trabalhar de leiteiro, mano. Tá, o cara tá querendo trabalhar de leiteiro. Vamos ali pra praça ali. Vamos conversar com o pessoal, né. Vamos conversar com o pessoal. A gente tem... Ih, rapaz. Alguém caiu ali, hein. Ih. Ou é uma moto? É uma moto só. Ibama? Ixi, tio. Que porra é essa de Ibama? Que isso, mano? Ih, irmão. Segundo aí. Mano, tem gente lá falando que é da Ibama, velho. Vai lá, vai lá. O que que eu dou um trato na Kombosa, hein? É um momento não, irmão. Estamos fazendo um trato aí nos carros, hein. Aí, tá bom. Deixa eu ir lá, velho. Alguém tá lá falando que é Ibama lá na minha propriedade, velho. Meu pai do céu. Vai dar merda. Ah, caralho. Sai, ô filha da puta. Coisa é um selfie, não. Esse L aqui, né. Coisa não. Ah, tá. Isso aqui é ela. Mano, o que que tá dando aqui? Ah, o Ibama tá lá na minha casa, velho. Beleza. Não vou falar nada. Vamos ver o que que tem lá. Vamos ver o que que tem que eles tão querendo verificar agora. Realmente, se é do Ibama, né, velho. Se não for, na moral, eu vou botar pra correr, velho. Eu vou botar pra correr, tio. Tá mentirando, né. Que se a gente fez eu sair de lá. O cara tá achando que eu tô falando com ele, mano. Tô falando com o cara lá do Ibama, mano. Peguei aqui em casa. Vamos ver se essa porra é séria, amigas. Tem Ibama aqui. Ih, rapaz. Tem uns caras ali, mano. Esses caras não é Ibama, não, tio. Vou pegar a RG desses caras. Fala aí, rapaziada. Tô te chamando aí. Olá, boa tarde, senhor. Boa tarde. Qual o nome do senhor? A gente é da Agência Federal dos Animais aqui. Queria saber o que você tá fazendo com nossos primos aqui, mano. Irmão, primeiro vocês têm que se identificar. Não tô acreditando que os caras... Eu não tô acreditando que fiscal vem com a cabeça de cavalo pra falar comigo, não, tio. É que a gente é mutante, mano. Fiquei sabendo que o senhor maltrata as vacas. Não maltrata ninguém, não, irmão. Eu quero saber por que ou o senhor será mutado. Nem, nem isso. Eu tenho que ter prova. Ah, o senhor pode ir lá verificar. Ver se tem algum maltrato lá. Não tem essa, não. As vacas aqui são turadinhas. Como é que é? Podemos ir com o senhor lá? Não, primeiro me mostra a identidade dos senhores aí. Eu quero saber se o senhor realmente é um fiscal. Negativo, negativo. Ah, então eu não vou poder fazer nada, senhor. Se eu não se identificar, qualquer um pode vir aqui falar que é fiscal. Eu me identifico como agente unicórnio, mano. Agente unicórnio. Eu não tô ligado a isso aí, não. Agente unicórnio. Agente federal, né? Agente federal. Não, podemos nos identificar. Mas e aí, como é que eu fico, mano? Você chega aqui e fala que é da parada e eu não sei se é verdade. E aí? Como é que a gente fica? Relaxa. Então deixa eu chamar a polícia aqui. Posso chamar a polícia aqui? Falar... Quer ir? Você pode falar com ela, se identificar um com o outro, né? Aí se a polícia... Mas é federal, senhor. A polícia não tem... Não tem zero. Positivo. Mas aí a polícia vem aqui e fica tudo de boa, mano. Que aí eu não sei se vocês são também mesmo, pô. E aí? Como é que fica? Não, aqui é só fiscalização. A gente não vai mutar o senhor. Só pra saber se as vacas estão em boa condição. Eu sei. Mas como é que eu vou saber que os senhores são da Receita? Se o senhor não me provou nada até agora? Não sei se os senhores estão vindo aqui por algum... De que jeito o senhor quer que nós programa... Ah, eu tenho que ver a identidade do senhor, saber se o senhor trabalha com o Ibama mesmo... Falar que esse... Não, mas eu posso estar usando uma rede falsa, senhor. A gente é federal dos animais. Então, mas pensa comigo. Qualquer um pode me falar a mesma coisa, não pode não? É, pode até ser, senhor. Mas nós somos os legítimos. Não, mas aí como é que fica? Vocês são protetor de animal e vem com a cabeça de cavalo. É justamente por isso, senhor. É que a gente é federal, né, mãe? Não pode ser muito bom. Não, mas vocês são assim, meu? Vocês ficam com cueca. Trabalho de cueca. Esse daqui é só disfarce. É apenas disfarce, senhor. Ah, entendi. Mas vamos lá, vamos lá. Não tem nada pra... Tem nada não pra esconder, não. Vamos lá dar uma olhada lá. Chega aí. Pode vir. O que é que o senhor aqui? Só dá um segundo. O que é que o senhor tá? Ah, irmão. Pode vir. Pode vir. O cara que trabalha. Opa, você é morador aqui, senhor? Ele trabalha. Ele trabalha aqui. Ele... Odeia as vacas aí pra poder vender o leite. Ah, tá. Mas vai entrevistar os caras aí também, né? Pode vir, pode vir. Vai dar uma analisada na mão dele. Porque... Trabalhador legalizado, carteira assinada, negócio desse, senhor? Sim, sim. Todos eles. Puta que pariu, velho. E agora? Eu não sei o que esses caras são de verdade. Você é imigrante ou do Brasil mesmo aqui, senhor? Não entendi. Não, eu tô perguntando pro trabalhador. Ah, sim. Ele é imigrante da Colômbia ou ele é brasileiro? Ah, é brasileiro, é brasileiro. É, ele falou com você. Ah, fala aí, mano. Você é brasileiro ou colombiano, mano? Eu sou brasileiro. Como os senhores podem ver aqui, ó. As vacas foram retiradas porque elas foram para um veterinário. E ela tem... Durante a semana tem um dia que as vacas vão pro veterinário. Então os senhores hoje vem pro... O dia errado, tá ligado? Você vai ver que tá tudo limpo aqui, né? Tá ok, tá ok. Poderia dizer o nome do veterinário pra gente confirmar se ele é bom? É o Endel, o Endel. Ele mora lá perto da... Da fronteira lá, mano. O Endel, o Endel. O senhor conhece, meu caro? É sim, conheci. Eu sou especialista em cavalo, né? Não em vacas. Não, mas ele falou sim que tava fazendo faculdade, já tava terminando. Então eu deixei as vacas pra ele dar uma olhada lá. A rua Valmirio número 26, né? É isso aí mesmo. O solo que é a vaca física, né? A pisa a terra, no caso. Podemos verificar? Pode sim, pode sim. Pode verificar aí. Tá ok. Caralho, hein? Eu improviso aqui agora. Ô, irmão, se quiser esperar um pouco, mano? Tá interditado. Eu vou te dar uns baldes aí. Tá interditado. Só por enquanto o cara tão ali verificando. Tá, só deixa... Ô, irmão. O que você achou? Falei, irmão. Precisa de alguma coisa aí? Tá boa qualidade. Mano, eu vou pagar os 15 mil aí pra ti. Tranquilo, tranquilo. Mas você vai ter que esperar um pouquinho, porque o Ibama tá verificando o local. E aí, assim que ele terminar, eu vou tá liberando vocês pra pegar daí, te demorou? Tá. É que eu tô esperando as vacas chegarem aí. Beleza, então, mano. É que as vacas tão lá num... Tô lá na... Tá lá num rapaz lá que cuida dela, mano. Esqueci o nome do rapaz agora. O Endel, o Endel. O Endel é um veterinário. Ele cuida das vacas. Nossa, eu vou tá pagando aqui. Daqui a pouco as vacas tão chegando aí. Beleza, então. Vou pagar aí pra ti, né? É, então. Aí, ô. Irmãozinho. Você poderia dar uma olhada aí na... Martelar essa... Os caras tão verificando ali, né? A gente tá atrás que... Foi sim, foi sim, mano. Só... Só esperar aí mesmo, o rapaz terminar ali. Depois você pode pegar, o Leite. Ah, e o balde de graça, tá? O balde de graça. Vou te passar já o balde aqui, mano. Eu tenho uns aqui, deixa eu ver. Eu já vim com o balde, ô... Então eu nem preciso comprar mais, não, mano. Eu já tenho... Trezentos balde ali, já é reservado pra vocês, já. Eu tenho uns aqui, deixa eu te passar. Opa, é tonhão, né? Exatamente, senhor. O rapazinho aí dizendo. Senhor, a gente averigou a terra aí, de acordo, parece que está tudo bem, senhor. Sim, sim, eu cuido das minhas vacas, senhor. Eu queria ver mesmo as vaquinhas, né? Sim. Mas não conseguiu ver... É por isso que a gente cobra um pouquinho aqui dos rapazes, porque aí eu uso dinheiro pra poder cuidar das vacas, comprar mais umas vaquinhas. Tá certo, senhor, tá certo, tá certo. Que aí tem um rapaz especializado em teta de vaca, tá ligado? Pra tá limpando as tetas, pra poder não pegar na bactéria. Tá certo, senhor, tá certo. Você tem um pouquinho de leite pra gente dar uma provada aqui, que a gente é especialista, né? Um pouquinho de leite? Só um segundo aqui. Eu vou pegar um pouquinho aqui no reservatório aqui. Ô, meu trabalhador, tem como o senhor ali pegar um pouquinho de leite e mostrar pra ele ali? Porque... Tá bom, tá bom. É porque eu tô cheio, mano. Nossa, eu tô cheio pra caralho de balde. Só pega um, só pode pegar um e pode enviar pra ele ali. Pode enviar pro camiseta aí. Qualquer um dos dois aí, né? Eles vão checar. Ô, senhor, o senhor tá precisando de alguma coisa aí? Olá, senhor Atorão, tudo bem? Preciso falar com você um pouco particularmente. Eu tenho que esperar um pouquinho aqui, senhor. Obrigado, meu rapaz. Não tem problema, senhor. Tá muito ocupado aí, muito movimento. É, o pessoal do Ibama tá fazendo uma verificação aqui. Isso é bom aí, rapaz. Vamos aqui, deixa eu balançar ela aqui. Balançar pra vocês, senhoras. Olá, meu amigo. Ô, meu rapaz, parece ser bom. É boa, boa. O leitinho do Tonhão é a melhor qualidade que tem aqui, mano. O pessoal tá vendendo meu leitinho pra todos os lugares aí. Leitinho do Tonhão. É, leitinho do Tonhão. Rapaz, gostei desse leite, rapaz. Você tá vendendo esse leite? Sim, o pessoal aí, ó, tudo trabalhando com o meu leitinho, mano. O pessoal tá ganhando dinheirinho aí. Opa, aí sim, aí sim. E quanto você cobra aí por uma semana de trabalho aí? Sim, é 15 mil, então, por isso. É porque aí eu tenho que tratar das vacas, comprar as vaquinhas... Toda semana, eu tenho que comprar ração pra elas, tá ligado? Tudo de melhor qualidade. Entendi, rapaz, entendi. Tá ok, então, rapaz. Se me desculpe qualquer coisa aí, ele vai se retirar agora. Tranquilo, mas ficou de boa. Opa, o cara tá até mijando aí já, mano. Eita! Esse leite tá muito... Tá muito forte. E aí, tá aprovado aí, bão? Tá tranquilo? Tá aprovado aí, tá tranquilo? Tá aprovado. É porque é o leitinho do Tonhão, mano. A gente botar uns produtinhos a mais. Mas tudo dentro da lei. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, rapaz. Me desculpa aí. Não, tranquilo. Puta que pariu, velho. Ninguém quer um balde aí, não? Falou, falou. Opa, e aí? É, o Tonhão. Opa, e aí? Fala aí, fala aí, irmão. O que que vocês estão... Quanto que aí você cobra pra nós pegar uns leite? É 15 mil, mano. Por semana. Só um pouquinho, rapaziada. Daqui a pouco as vacas estão chegando. Só um segundo. Sim, sim. 15 mil. Por que o senhor me deu duas caixas de leite? Ah, tá. Pra você aprovar, né? Se eu precisar de leite, eu te pago dinheiro. Demorou, demorou. Vocês dois aí? O senhor... É, nós dois. O senhor precisa de... De dinheiro pra trabalhar com as vacas, hein? Cara, eu tô precisando até de segurança aqui, mano. Mas só que o segurança tem que ter poste de ar. E tem que ter uma pistola. Opa. Sim, senhor. Gostaria de conversar isso com o senhor. Sim, sim. Só um segundo. Só um segundo. Eu também, entendo. Vamos falar um pouco mais... Tem um pote de arma aqui. Mas vocês tem dois. Vocês tem pote de arma, vocês tem pistola, hein? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Ah, então. Então... Tá chegando na cidade de Antioca. Você tá contratando uma pessoa que já tem um pote e já tem uma pistola, já, mano. Não, eu tô ligado. Não, eu não... Ah, sim, assim, entendi. Mas eu tenho um... Ah, então faz o seguinte, se vocês quiserem, vocês entrem em contato comigo aí, do lá sobre o leite aí, mano. Beleza. Tranquilo. Dá um toque aí. Deixa eu falar com o cidadão. Exatamente. É o punhão, né? É, só entra em contato aí. Beleza, dá um toque aí. É, nóis. Cheguei o do cabelo... Calma aí, calma aí, o cabelo vermelho. Deixa eu só ele ver se as vacas já chegaram já. Tá tranquilo. Ô, ô, você aqui, o de preto, vem aqui. Falei. Dá uns pulinhos aí, você tá um pouco lagado. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui as vaquinhas, soltar as vacas. As vaquinhas já chegou, pá. Solta as vaquinhas aqui. Solta aqui também. Solta aqui. Tá tranquilão. Deixa eu pegar aqui, pá. Cadê o pessoal? Tá, porra. Cadê os moleque? Ô, rapaziada. Ô, ô. Caralho, os caras foram lá pra cá do caramba, tipo. Já tá liberado aí, mano. Vou pegar o leite lá, vai lá. Cadê o outro rapaz que tava aqui? Ele foi esticar as pernas. Aonde? Curta a lado, rapaz. Você vai cair aí, porra. Eita, porra, tá mijando aqui. Tá mijando aí em cima, caralho. Ah, peraí que eu tava dando amor. Cuidado aí, tá mijando aí. Morinado, morinado. Já tá liberado aí, pode pegar o leite aí. Pode ir lá pegar o leite lá. Tá tranquilo. Peguei o outro cabelinho vermelho, hein. O que que você tá querendo? Também eu quero saber sobre emprego e segurança. Tranquilamente. Eu e você. Falei, falei. Então. É que eu gostaria de falar um pouquinho em particular com ele. Se o senhor Felipe Neto dá uma licença aqui pra nós. Felipe Neto não, Samuel. Só tem a tinta. Ah, sim. Senhor Tonhão, podemos entrar um pouquinho aqui? Eu quero te mostrar. É um pouco perigoso. Não, pode falar. Pode falar aqui, tá tranquilo. Desculpa estar entrando assim na sua cara. Aqui tem ninguém não pra falar. Um contato colombiano meu disse que o senhor estava precisando de seguranças aqui pra fazer. Eu tenho uma equipe de qualidade aqui, senhor Tonhão. Nós disponibilizamos as armas pro senhor se o senhor precisar ou até mesmo temos segurança se o senhor quiser. Então, no momento eu tava querendo um segurança que tenha porte e tenha pistola, mano. No momento ainda não tô precisando de armamento pesado aqui, não. Então, mas aí que tá, mano. Essas paradas aí, se bater a polícia aqui, igual o Ibama, do nada apareceu aí agora, aí vai dar ruim. Eu não quero isso ainda agora. Não tá tendo a necessidade disso ainda. Mas quando tiver necessidade a gente vê essa parada, velho. No momento eu tô querendo só o cara com porte e pistola, velho. Se você não quer as pistolas também pro senhor, eu consigo arranjar... Então, aí você tem que passar seu contato, mano. Porque eu ainda tenho que contratar uns caras, tá ligado? Aí quando eu contratar, eu compro as pistolas com você, velho. Faça seu número aí. Anota aí então, senhor Tonhão. 7381-7681. E qual que é o seu nome, irmão? Pode me chamar de Vitor. Demorou, já anotei aqui, irmão. Eu vou... Qualquer coisa, quando eu contratar, eu vou entrar em contato pra você pra comprar as pistolas, demorou? Eu vou... Como o senhor é um trabalhador muito bom, eu vou ali buscar duas pro senhor, demorou? Que isso, aí sim, irmão. Mas aí não dá, sabe por quê? Se eu for pego com essas pistolas, ela sabe que vai dar, né? Deixa eu contratar primeiro os caras, tá ligado? Não, mas o senhor... É, mas aí a polícia pode entrar aí, mano. Tá movimentando muita coisa. Muita gente sai aqui, os caras podem tentar vir aqui e verificar, mano. Deixa eu contratar os caras, aí eu entro em contato com você pra comprar a pistola, demorou? Tranquilo, foi um prazer. Foi meu, irmão. Qualquer coisa, entra em contato, valeu. Tá aí, irmão. Então é o seguinte, temos contato ali da pistola e vamos ver aqui hoje. Já estamos livres. Carinha ali já. Já me deu uma fardinha no rosto, então vambora, hein. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, deixa aquele likezão. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri